Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é domingo e nós estamos indo pra igreja As crianças estão ali atrás, ó Só tô esperando o Rodrigo da Uenzo Só tô esperando o Rodrigo pra poder ajeitar eles ali Colocar a Isabela na cadeirinha Tentam se ajeitarem ali atrás E agora é 9h50 da manhã Nós estamos até atrasados Porque o culto começa às 10h Mas gente, hoje nós vamos à igreja E eu quero levar vocês pra acompanhar um pouquinho do nosso dia, tá bom? Vamos iniciar esse vídeo com muito apoio? Já deixa o seu like aqui embaixo Deixa um comentário bem legal pra mim E se inscreve aqui no canal, tá bom? A tua trajetória é conduzida por Deus E Deus vai te conduzir até onde Ele sabe que você pode aguentar E eu creio que você pode aguentar E eu creio que assim para outra vez 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 Hoje não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja saudável. Eu tenho que vocês souber as coisas, você tem uma família, eu tenho uma coisa com você. Para para trás, para para trás. Para para trás. Vamos, Deus. Vamos, Deus. Vamos, Deus. A gente chegou da igreja e como vocês viram aí, a gente passou no lugar que vende frango assado. Para poder a gente almoçar, né? Olha, eu fiz um arrozinho para a gente poder almoçar. Esse daqui é o franguinho com linguiça, batata. Está com uma cara deliciosa. E esse aqui é feijão tropeiro. Agora a gente vai almoçar, que está todo mundo morrendo de fome. Gente, terminamos de almoçar e agora já é de tarde. Vim aqui pegar, ó, um pano para colocar lá na mesa. Por quê? Dia 10 foi o mês de versátil da Isa. A Isa completou 10 meses de vida, nossa princesinha. E agora a gente vai lá buscar um bolinho que a gente vai cantar parabéns para ela. Não vai ser uma festa. Vai ser só uma comemoração mesmo para não passar em branco. Eu vou estar mostrando para vocês. Vou fazer uma arrumaçãozinha ali. Simples, porém bonita. Só para a gente poder cantar parabéns. Todos os meses a gente canta parabéns. A gente recebe o bolo lá da Estela Doce Festas. Mas as crianças nunca estão aqui. A Estela sempre está na mãe dela. O Enzo, quando a Estela vai para a mãe dela, pede para ir para a minha mãe. Aí acaba que eles nunca estão. Aí canta parabéns eu, Rodrigo e Isabela mesmo. Mas como hoje eles estão aqui, eu vou preparar algo mais especial. Simples, porém especial. Simples, porém. Então, deixe стали musicando. Simples, porém. Fiz um verdadeiro improviso aqui, gente Como falei pra vocês, bem simples Mas pra poder deixar bonitinho Pra comemorar os 10 meses da Isa Coloquei as bolas ali também Do lado da janela E assim ficou a decoraçãozinha simples Pra gente poder cantar parabéns pra ela Gente, olha a responsável pelo bolo da Isa É a Estela Estela, fala um pouquinho do seu trabalho Deixa o seu contato aí pra galera Oi gente, eu sou daqui de Santa Cruz Eu moro ali na encaminada Você que tiver interesse no meu trabalho É só entrar em contato pelo WhatsApp Tá bom? A Priscila tem o meu número Vai ficar gravadinho aí no final do vídeo Tá bom? E é isso, vou estar colocando aqui pra vocês verem Vou estar deixando aqui no box de informação Gente, olha que coisa mais lenda Depois que eu não chegar em casa eu mostro melhor pra vocês, tá? Ó, ó, ó O que é isso? 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 O que é isso?